Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, inicialmente em nome da diretoria da escola de enfermagem, gostaria de parabenizar e agradecer a todos os professores da escola, da nossa UFMG e também das instituições de ensino desse país. Lembrando que o seu incansável é o trabalho na formação dos nossos estudantes, acolhendo, inspirando, transformando vidas e, acima de tudo, quando a formação vem carregada de afeto. E como diz o nosso querido Rubem Alves, ensinar é um exercício de imortalidade e, de alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. Assim, o professor não morre jamais. Portanto, nesse momento, nessa data tão especial, em que o nosso país atravessa um cenário de muitas adversidades, polarização política, negacionismo científico, é importante o nosso compromisso em defesa das instituições públicas de ensino, da garantia da sua autonomia, em defesa da educação, da educação brasileira, da preservação dos valores éticos e morais e, acima de tudo, reafirmar o nosso compromisso com a qualidade do nosso ensino. E, assim, fica aqui uma homenagem muito carinhosa, preparada também pelos nossos estudantes. Recebam o meu abraço, o meu carinho e a minha gratidão por todo o trabalho realizado. Muito obrigada. Eu gostaria de parabenizá-los nesse dia tão importante, o Dia do Professor. Ser professor é uma prática social altamente simbólica, que neste momento de obscuridade e desmonte da educação pública, nos resgatam pelo conhecimento. Porque são eles que são a base dos profissionais do futuro, de todas as profissões. É resistência, resiliência e respeito às diversidades. São eles que continuam desenvolvendo o seu papel com excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. E são eles também que nos motivam a querer ser bons profissionais e desenvolver um bom papel também. Ser professor é caminhar junto, é direcionar e levar seus alunos a lugares de sucesso. A influência dos professores na minha vida vai além da minha formação acadêmica. Eles que sempre me incentivaram a não desistir, a buscar o meu melhor. Desde o meu primeiro emprego até a profissional que eu sou hoje, os professores estiveram envolvidos. Não é à toa que hoje eu faço o mestrado, para poder seguir a mesma carreira que hoje eu canto admiro. Eu queria lembrar o óbvio, que muitas vezes a dura rotina pode lhes fazer esquecer. O quanto vocês são importantes em nossa vida. Eles fazem parte da formação ética cidadã, compartilhando seus conhecimentos. Contribuem para a formação de novas gerações, transformando a sociedade em um lugar melhor para todos. Ele é o que forma o aluno, tanto na sua formação acadêmica, mas também como um sujeito que vive em sociedade. Com cidadania, respeito, justiça, paz e prosperidade. Integridade, cuidado, respeito, paciência e amor pelo que faz são apenas algumas das inúmeras qualidades observadas por nós, os alunos. É quem direciona, educa, corrige, acolhe. São pessoas super especiais, que eu admiro, que eu respeito, que me deram muita força para chegar até onde eu cheguei. Então eu tenho um carinho enorme por eles e desejo que Deus possa abençoar a vida de cada um desses professores, desses instrutores, mestres que nos acompanham durante o decorrer de uma trajetória da vida da gente. Portanto, em nome de todos os alunos, eu queria expressar a nossa imensa gratidão por existirem em nossas vidas. Nosso muito obrigado, um grande abraço. Para felicitar os professores nessa data tão especial, e eu vou utilizar do poema do Braulio Bessa, O Nordestino Feito Eu. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem o futuro dessa nação. Ah, se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor, eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Passando para dizer que vocês são exemplos não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida em comunidade, eu dedico esse dia e todos os dias do ano a vocês, nossos mestres. E aí Obrigado.